Ei, pô, é o truque, é nada Acó, chapazinho, essa daqui é do truque, é de touro, viu? É moçã que tá falando? Oi! Ela disse que se garante e na dança tira brava JS na batida e a danada se acaba E treme, que treme a bunda e vai, dá uma sentada Treme, que treme a bunda e vai, dá uma sentada Treme, que treme a bunda e vai, dá uma sentada Treme, que treme a bunda e vai, dá uma sentada Ovo vai descendo gostosinho, mas aqui tu é treinada, danada Contagem regressiva, 5, 5, 4, 4, 3, 1, 2, vai Essa é o fim para as solteiras e também para as casadas Que curte o batidão e na dança tira brava Quando escuta esse sol e não consegue ficar parada Vai DJ, manda pra elas que elas sentem se acabar E treme, que treme a bunda e vai, dá uma sentada Treme, que treme a bunda e vai, dá uma sentada E treme, que treme a bunda e vai, dá uma sentada Treme, que treme a bunda e vai, dá uma sentada Vai descendo gostosinho, mas aqui tu é treinada Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Simon, o hit do momento Ela disse que se garante e na dança tira brava JS na batida e a danada se acaba E treme, que treme a bunda e vai, dá uma sentada E treme, que treme a bunda e vai, dá uma sentada Vai descendo gostosinho, mas aqui tu é treinada Contagem regressiva 5, 5, 4, 4, 3, 2, vai Essa é o fim para as solteiras e também para as casadas Que curte o batidão e na dança tira brava Quando escuta esse sol e não consegue ficar parada Vai de dar DJ, manda pra elas que elas sentem se acabar E treme, que treme a bunda e vai, dá uma sentada E treme, que treme a bunda e vai, dá uma sentada E treme, que treme a bunda e vai, dá uma sentada E treme, que treme a bunda e vai, dá uma sentada Vai descendo gostosinho, mas aqui tu é treinada Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Saimo, DJ Saimo, o hit do momento Inscreva-se no canal, Bund do Play O melhor canal de brega punk do Recife